A importância desse evento para a nossa área de atuação é tentar mostrar para o mercado, mostrar para as pessoas o impacto que a inteligência artificial vai ter, não só nas nossas vidas profissionais, mas também na nossa vida pessoal e como a gente pode usufruir disso, quais são os riscos que isso oferece e de todas as formas trabalhar para que isso venha somente a contribuir. A Max, além de ser uma grande universidade, ela tem essa janelinha para o futuro. A Adobe não faz isso sempre, mas faz na Max. E a gente trouxe aqui para o Brasil e isso é o mais legal. A gente conseguiu fazer uma primeira edição e tomar que seja daqui para os anos seguintes todos. A Adobe, como vocês viram aqui, tem mais de uma década de know-how nesse campo. E ela se propõe a ter um modelo comercial onde a ética e a transparência são fundamentais. A inteligência artificial generativa, ela vem para quê? Entregar o que aquele criativo quer como se ela fosse um assistente super eficiente. A criatividade continua sendo da cabeça do humano. Conseguir colocar na cabeça das pessoas que esse tipo de ferramenta não vem para roubar o emprego de ninguém. Na verdade, vem para criar produtividade. Se antes eles podiam fazer 10, agora eles podem fazer 1.000. Entendam que o aprendizado, a capacidade da gente descobrir novas coisas, não termina no momento em que a gente fecha um ciclo escolar. Procure desenvolver a sua capacidade de aprender. Desperte a sua curiosidade, tenha interesse em conhecer coisas novas. E vamos lá. Obrigado. E aí Tchau, tchau.